Fala galera, beleza? Eu tô perdendo muito tempo fazendo isso aqui, ó É pra aposentadoria de algumas pessoas, mentira, tá? Só tô testando aqui pra ver se funciona Então eu acabei deixando muita coisa de lado, como por exemplo Ensinar exchanges, desexchanges, olha lá o tanto que ainda tenho pra mostrar pra vocês Então a gente vai fazer hoje um vídeo pra sortear as exchanges, tá? Número 320 a partir do número 9 Então a gente vai chegar aqui e sortear o número a partir do número 9 até o 320 E vamos ver que exchange que vai dar Deixa eu minimizar essa tela Minimizar não, né? Diminuir o tamanho da visualização da tela E ela tá carregando e vamos ver que número que vai cair Qual que vai ser a exchange, mano? De quem a gente vai falar um porco? Vamos lá, tá carregando, tá gerando E badabim, badabá, badabum Carregando, hein? Olha que demora Enquanto isso, ó, sempre tem sorteios aí na descrição do meu vídeo Dá uma olhada, tá? 5, 4, 3, 2, 1 Vamos lá, tá? Liberando, cliquei Vai aparecer e o número sorteado foi 253 Vamos chegar na linha do 253 253, meus amigos Eu tô falando da P2P B2B Ela é meio fraquinha, mas dá pra gente falar dela sim, tá? Antes de começar, vocês viram aqui, ó Como caiu bastante a PIVX, véi Ah, não é notícia ruim não, é notícia boa Pra quem tem a carteira oficial da PIVX, tá? Que vocês pegam aqui, cadê o site delas, ó? PIVX.org Dá pra comprar bastante PIVX E começar a ganhar sempre bastante stake dela Então presta atenção aí no que dá pra tá fazendo, beleza? Ela funciona como, é uma moeda pós, né? E você consegue ter rendimentos dela automáticos Que nem DOJ, que nem MIC3 Que nem vários tipos de moedas aí, beleza? Vamos agora a P2P, mano Vamos na CoinGecko aqui Na CoinMarketCapt E vamos ver o que que ela passa pra gente aqui, ó Vamos clicar nela Tá carregando Ela tem um volume de 717 milhões de doletas, velho Vamos abrir ela aqui Tem bastante moeda nela Que a gente sabe Vamos ver aqui, ó Cadê? Esqueci Tá muito grande essas telas Tá me atrapalhando um pouco, mano Mas, ó, tem várias moedas aí Fazendo transações nela Dá pra estar enxergando aí, né? Ó, moeda de maior volume que ela possui hoje Qual que é? É a Wave, mano Wave é uma mega ferramenta hoje pra quem conheceu ela, tá? E a de menor volume aí É a GSpace, que deve ser de algum jogo aí, tá? Alguma NFT dela aí Então, vamos carregar aqui O login dela Vamos ver o que ela oferece pra gente Tô entrando no password Deixa eu ver se eu tenho o Authenticator dela já feito Tenho Vamos logar Vamos vir aqui e nos enquadrar aqui no Captcha Acho que ela vai mandar um e-mail Porque faz muito tempo que eu não entro nela Deixa eu ver Nem mando um e-mail nem nada Ainda Tá de boa Mudou, Authenticator entrou Beleza É isso Valeu Vamos ver o que eu tenho nela aqui Se eu tenho alguma coisa que vale a pena Não tenho nada nela, hein Então, ó Ela tá trabalhando com a CMCX Eu acho que quem acompanhou aí a CoinMarketCapt Teve um airdrop dessa moeda aí E acho que a galera ganhou, hein Se eu não tô enganado, é essa moeda aqui É da IOX, mano Iotex Iotex é o nome Então, vamos ver aqui o que ela oferece Entrei na P2P B2B Pra quem fala inglês aí Use o texto em inglês Pra quem não fala Pare de inventar Que fala uma única palavra em inglês E acha que é o Master Blaster, né Então, vou primeiro entrar aqui Nas configurações Eu sou nível 0 Então, acho que eu tô devendo o KYC dela Deixa eu ver Não, eu tenho o KYC Tá verificado Meu balanço é de R$0,65 em PCH Pra quem conheceu esse airdrop aí Que ficou um ano esperando pra sair E sabe a dor que tem na vida, né Então, ela tem aqui O percentual de taxa de trade dela 0.20 Como a maioria das exchanges, tá Comissão Pra indicar novos amigos 15% de quando os amigos entram nela Meu Google Authenticator tá ativado Poderia ativar a confirmação por e-mail E API Normalmente, se você for criar E for muito novo ainda Use API somente leitura, tá Porque Você vira aquele caso do cara Que teve mais de 200 saques Da Binance aí foi roubado Roubou todo o investimento do cara Aí foi foda, né Mas, beleza, ó Configurações de segurança É o que eu acabei de falar com vocês Beleza KYC Não tem como eu mostrar O que tem que ser feito Tá Porque o meu já foi feito Mas, se eu não tô enganado É uma foto escrito P2P B2B O seu nome completo E a data do dia Que você tirar essa foto KYC Vamos lá KYC não é o API Certo? Eu não tenho nem o API Não vou gerar E programa de referências dela Bom, no programa de referências dela A gente consegue ver aqui O nosso link de referência Que é óbvio, né Vai tá aí pra gente E vamos ver se ele fala alguma coisa pra gente Base de 15% De lucro, certo Eu tive 23 pessoas Que eu indiquei, certo Através dos links De algum vídeo meu E apenas 13 pessoas Completou o KYC Então tá aqui, tá Ninguém fez trade, ó Pá, 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 pá O que é isso aqui? Invite Vamos ver, ó Através de convite Então, beleza Entendi Todos entraram através de convite É isso mesmo Então, nessa parte acabou Agora a gente vai vir aqui, ó Em carteira, mano Carteira Mostrei brevemente pra vocês Aqui, ó Nossa carteira Ela trabalha com a My Account Que é essa My Account Que basicamente É a nossa conta corrente Tudo que tá disponível aqui nela É o que a gente pode tá Utilizando Sacando Utilizando Alguma coisa do tipo, tá Tem o botão adicionar fundo Que é o botão de depósito dela Vou dar um clique aqui Ela vai converter Lembrando, ó Que ele sempre tem uma informação Deixa eu ver se nesse caso Tem aqui Não, não tem Envie bitcoins Para adicionar fundo Envie Outras moedas Aqui tá falando alguma coisa Sobre perda, tá Então não é o caso A gente volta A gente tem o ItDraw O ItDraw Vamos ver se ele cobra alguma taxa Por exemplo, de Bitcoin O Bitcoin mínimo de saque É 0.002 BTC E a taxa de transferência 0.0015 BTC Então pra mim Acho que não vale a pena Sacar Essa quantidade De BTC Certo? Acho que ele não vai deixar escrever Vai? Deixou Porque aí a gente só fica com Isso aqui de BTC Então Depende da moeda Tem uma taxa aí De saque Beleza? Contas de trade São as contas Que a gente tira Da Da nossa conta corrente Aqui da My Account E manda pra trade Pra que a gente possa Tá fazendo o trade delas Beleza? Tem algumas moedas específicas Aqui dela Todas são pra trade Se ela tá disponível Ela tá pra trade Eu tenho essa merreca aqui Da Pcash Que tá em trade Não tá acontecendo nada Porque tá desvalorizada Eu tenho o stake dela O stake é o EARN Account O EARN Account Eu tenho aqui Algumas propostas De moedas bloqueadas As flexíveis E a EARNPOL Que a gente faz mineração Através da P2P também Então Não tem nada Aqui Porque eu não fiz nada De stake Históricos de transação Vamos ver Tudo que a gente já fez Só tenho isso aqui Nela Eu nunca usei a P2P Juro pra vocês E adicionar fundo Que a gente escolhe A moeda Que é a mesma categoria Que tem aqui Certo? A gente escolhe qual moeda A gente quer adicionar fundo E as moedas Que a gente quer sacar Vamos ver outra rapidinho Vamos ver a Goku aqui Acho que essa é a Goku Somente avaliada Na rede Ethereum Dá uma olhada Que ela já avisa pra gente Se ela tem mais de uma rede Ou não Beleza? E ela cobra Taxa de transferência 65 dólares Eu acho que não Quem tem essa moeda Não é bom fazer Por aqui não Tem que fazer pra outra Tipo um Doge Sei lá Deixa eu ver se ela tem Doge Agora fiquei curioso Agora fiquei curioso Doge Vamos ver Tem Doge Olha que benção 50 Doge Tá vendo? Cada uma tem um preço Pra saque Então se você quiser montar um trade Você faça o trade Depois Aqui eu já mostrei tudo Comprar cripto Comprar através do cartão de crédito Tá? E eles vão pedir E se eles tiverem Tipo a MonPay De patrocínio Vai direcionar o site Pra MonPay Pra poder estar comprando Ordens Essa é a minha ordem Que eu tenho aberto Fiz o preço a um dólar Nunca que vai chegar a um dólar Mas está lá Sua moeda não tem valor nenhum mesmo É News Finance Finance Ganho Earn O que eu tenho de Earn aqui? É o stake delas Vai mostrar algumas moedas Tem a Pact A BUSD E a USD Em Locate Ganho Tá? Você amarra esse valor aqui Até 90 dias Tem a Flexível? Tem Vamos ver a Flexível Já tem uma quantidade maior de moeda API menor Mas Tem uma quantidade razoável de moedas Aí Dá pra gente comparar com a Binance Pra ver se está ganhando alguma coisa Acho que essa moeda não tem na Binance Né? Mas Vamos ver aqui E ganho por POU São os POUs de mineração De algumas moedas Ó A A da O Eu não conheço a moeda Será que é da Cardano também? Não sei A YAM Tem algumas moedas aqui Que são bem Fraquinhas, né? Porque eu acho que não são tão conhecidas Aí Beleza? É Que mais? Pact Skate Acho que é a moeda Pact Aqui É da própria P2P E ela Deve estar pagando Um stake bom dela 30 Pact Ganho 10% de bônus Das referências que você indicar Beleza Posso colocar aqui Ó Quantidade de moedas Quantidade de dias Vamos ver Só dá pra fazer De 180 dias Mas não tem problema Aqui ela vai explicando pra vocês Cada API anual Que ela tem Certa API anual Ficou meio Redundante Mas é isso aí Beleza? 4% 4.5% Dá pra gente ter uma projeção Do quanto Que a gente saca aqui De cada uma Ó Sem moedas A gente ganha 7.8 Tá? Sem moedas Ela tá nessa aqui Ó 16% 0% 18% É a partir de 400 Dependendo da quantidade De moedas De APEC Que a gente fizer A gente ganha Uma merreca a mais Tá bom? Atividades Eu tenho airdrops Dentro dela Vamos ver se tá acontecendo algum Airdrops Corriqueiros Não tá acontecendo nenhum E o último airdrop Foi Em dezembro de 2021 Que eu não participei De nenhum desses Olha que pena Mano Poderia ter participado Mas não sabia Não participei Certo? Referral Games São as NFTs dela Não sei Ganhe Enviando convite Para amigos No jogo de referência Eu acho que aqui Já estão todos completos Mas eu acho que Você ganha essas moedas De acordo com as referências Que você indica Ou que Seu amigo Conquiste dessas moedas Aí eu trabalho com elas Tá? Não vou entrar em detalhes Nessa parte Porque Não tá ativo Então não tem pra que Ficar tentando ler Competição de trade Tá acontecendo alguma coisa Também não tá acontecendo nada Listing Vamos ver aqui Listing É onde que Entra as moedas Para trabalhar com elas Listas de projetos Da P2P Tá? Vai entrar A Phantom E RC20 E RC20 IBS Aqui são as linhas De moedas De FI São as swaps Que vão entrar Top 30 Top 15 Deixa eu ver Aqui que tá acontecendo Gera uma lista Consulta Deixa eu ver Não tá falando nada Dá pra mim Pra mim de bom Mas aqui Se você quiser Dar uma parada E lida Com mais calma Pode dar uma parada E lida Acho que é pra você Incluir um pedido De moeda Pra ela Tá? Bem-vindo A parceria Com a P2P Vamos ver O que mais Eu tenho aqui Isso aqui Mano É perda de tempo Se você não tiver Uma moeda própria Pra investir Então Pra mim Não adianta nada Desse listing IDO São moedas IDO Respondo quiz E ganha alguma coisa É isso? O que tá ativo Aqui ó Quiz In live Release Vamos clicar nele Vamos ver se ele muda Alguma coisa Mudou Então ele também É uma forma de stake Ó Swap info Acho que vai ser Uma liquidez Isso daqui Não Não sei Ó Preço Mínimo de contribuição Sem doleto É uma liquidez De preço normal Ó Você vai jogar 100 dólares Aqui E ele vai Fazer um POW Pra quem não sabe POW Dá uma consultada Em pós e POW Aí tá É Máximo de contribuição Hardware de contribuição E o valor aqui Vai ser distribuído Entre o grupo Tem umas regras De leitura Que a gente Pode estar lendo Começa em março Termina no dia 2 de março Tem um dia Só pra fazer isso aqui Clama No mesmo dia Quizdom É um airdrop Projeto Da Quizdom É dedicado Ao mobile game Com milhões de pessoas É uma NFT Que entrou aqui Pra fazer Como se fosse Os lançamentos Da Binance Beleza Tem os passo a passo Dele E É isso Que tá mostrando Introduza Cuei Batalhe Play Now Vamos ver se já tem Aqui pra download Na Play Store Tem Fazer um download Ó tem o meu Apelido QB Quizdom Batalhe Mas o meu QB não é Quizdom Batalhe Não Mas vamos fechar Aqui Não tem muito mais O que ver Não Não tem Não tem nenhum link De airdrop Então não interessa Pra gente Vamos fechar Vamos voltar Vou pra instalar Aqui no celular Vamos ver aqui Connect a Wallet Pra eu poder fazer DeFi Não é o que eu quero Lançamentos Da P2P Que acho que vai aparecer Essa Quiz Token aqui também Né Vamos lá Tá carregando Tá vendo que tá segurando A internet Bem aqui Ó Olha Foi Passou Lançamentos ativos De moedas Esses lançamentos Aqui mano É pra quem gosta De arriscar Dá pra comprar moeda No dia que ela Anuncia o lançamento Tipo 1 de março E vender No dia 7 de março Por exemplo Que aí Dá uma alta de preço Né E Você pode ganhar Alguma merreca Ou não Beleza CWA Estádio 1 Avalie moedas correntes Pra poder comprar ela É Sessão inicial Supli Supli Esqueci como é que se traduz O supli aqui Mas beleza Segue o jogo Tem algumas moedas Que estão acontecendo Todas ativas Se você tiver Com alguma moedinha Dessa Em algum airdrop Aí Já sabe Pra onde Tá mandando Mano CNW Bills Bit K Eu não sei Essas moedas Mano K Y Y C C NPH NPH Tem algum canto Que eu já fiz Esse airdrop Bang BCX E Fondes Beleza Que mais E No No Onde Que veio o mês Aqui Aqui Em cima Na última semana Teve alguma variação Teve uma compra e venda Alguém comprou e vendeu Comprou a 5 centavos Mano E vendeu A 4 centavos Ó Onde colocar moedas A venda Que sempre tem um louco Que vai negociar ela Mas Isso é pra outra história Né Vamos pagar aqui BCH Vamos pegar uma moeda Com volume PCG Essa moeda aqui Tá com volume bom Clique para maximizar o zoom PCG Caramba né As vezes a gente faz o negócio E não vai Vamos lá BNB pra Bitcoin Aí Um gráfico ativo Vamos ver se tem aqueles indicadores Que eu mostrei pra vocês Nos últimos vídeos Zig Zag Tem Tem o Sars Ó Parabolic SAR Tem E quem mais tem Que é o Fractal Mano Williams Fractal Tem os 3 Velho Tem os 3 Aqui E dá pra gente Ter uma atividade Bem legal Com isso daqui Ó Vamos rolar a página Vamos ver se eu me enquadro nela Aqui Devia ter gravado No monitor maior Né Tirar um fractal Daqui Tirar outro fractal Olha aí Ó Dá pra gente acompanhar Todas as transformações De minuto a minuto Velho Dá pra aumentar Essa ponte Aqui Não Não dá Aqui Não dá Vamos ver Cada um tem Uma particularidade Específica Né Mas Dá pra gente Ter uma noção Olha como é fácil Configurar Um gráfico Que a gente consegue Prever Minuto a minuto Mano Que poucos gráficos Mostram isso Então Tá vendo aqui Ó Vou mudar O horário Pra Vamos ver Aqui Cadê Ainda tô apanhando Um pouco nos indicadores Dele 15 minutos Deixa ele carregar Olha aí É só corrigir O fractal Mas ó Seta pra baixo E tá subindo O preço Tá vendo Todos tem o fractal Todos funcionam Mano Essas três análises Aqui ficaram perfeitas Ó Não Não Ó Não funciona Não funciona Funciona Tá vendo Ó A partir de três casos Ó Funciona O preço começa a cair E vai caindo Olha isso Funciona em todos Mano Preço caindo Ó Preço subindo Não caiu Não caiu Começa a cair Funciona Em todos Beleza Isso aqui É uma dica Bem bolada Se vocês quiserem Aprender passo a passo O que eu acabei de fazer Aqui Tem um vídeo Dá uma pesquisada Vocês vão gostar E funciona Todas as moedas Vocês conseguem se projetar Pra ver O próximo valor Se vai subir Ou vai cair Dela Mano E aprendi pela EQPitch Através de um canal Que eu não lembro o nome Mas o cara Super gentil Mesmo No vídeo deles E é isso Gostou do vídeo Se inscreve no canal Aquele abraço E fui Valeu Tchau 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 Tchau